Se você tem alguma coisa pra me dizer, então diz logo, porque eu tô cheio de serviço e não tenho tempo pra perder, não. Heracles, eu não tô entendendo por que você tá agindo assim comigo. Não tá entendendo? Há dois dias a gente tava aqui juntos e você me disse umas coisas tão bonitas. Eu fui sincero, Isabela. Só que você não, eu tô cheio disso. Você tá querendo medir os nossos sentimentos? Eu não tenho mais sentimento nenhum por você. Agora você tá me magoando. Essa é boa, Isabela. Você pode magoar os outros, mas não pode ser magoada, é isso? Sabe o que eu acho? Eu tô começando a achar que as garotas da cidade grande são todas iguais. Vocês usam os caras e depois jogam fora. Não fala isso, você não sabe o quanto eu gosto de você. Você deve dizer a mesma coisa pro Romão, não é? Não, claro que não. Pro Romão, as declarações devem ser mais fortes, mais envolventes. Para com isso, para de me torturar. Torturar? Isabela, você me seduziu durante meses. Me fez sonhar, fazer planos e agora eu que sou o doutorador. Será que você não vê o que tá fazendo, não? Você tá me enganando, enganando o Romão ao mesmo tempo. Jerex, eu sei que é difícil entender tudo isso, mas... Difícil não! É impossível. É impossível entender como você me faz uma declaração de amor e dois minutos depois tá lá de beijinho e abraço com o Romão. Olha, eu passei por isso, ninguém me disse não. Eu vi com os meus próprios olhos. Como é que você quer que eu entenda uma coisa dessa, Isabela? Hein? O que você pensa? Que tá acima de tudo e de todos? Deve ser, né? Pra brincar com o sentimento de duas pessoas. Escuta, Isabela. Olha só. Eu acho que todo mundo já se machucou demais com essa história toda. Eu não quero mais me envolver com isso, não. Mesmo que você terminasse tudo com o Romão agora, eu estaria fora, definitivamente. Não, não, Eric, eles não falam assim. Chega, Isabela, para de falar. Olha só. Eu só desejo a vocês dois muita felicidade, tá bom? Agora dá licença que eu tenho muito trabalho. Sei que você gosta de brincar, amores, mas só me droga. Pior é que ele tá certo. Eu sei que eu tô sendo leviana, Tainá, mas não é de propósito que eu tô fazendo isso. Meu Deus do céu, será que sempre eu tenho que ser perfeita, equilibrada, saber sempre como agir em todas as situações? A verdade é que ninguém consegue dividir um amor assim numa bomba. Era isso, não existe. Mas eu tô dividida e tô sofrendo com isso. Eu tô cobrando de mim mesma uma definição, só que eu não aguento mais essa cobrança. Eu gosto dos dois, Tainá, o que eu posso fazer? Eu sei que isso é loucura, mas eu gosto dos dois. São amores completamente diferentes. Eu adoro Eric, Liz. Mas eu também não tenho coragem de jogar fora um amor de anos por um cara que eu nem sei se sabe beijar. Vagamente, né, Bela? Não, Tainá, é sério isso. Com o Romão a gente já tem intimidade. É bom transar com ele. A cumplicidade que eu tenho com ele, eu nunca tive isso com ninguém. Agora o Eric, Liz. E se a gente não se der bem na cama? Ué, mas isso é o de menos. Eu nunca transei com o Léo e nem por isso eu deixo de... Ai, Tainá, você é diferente. Gente, você ainda tem um lado adolescente, maturo, que pelo menos por enquanto você não dá valor às coisas que eu tô falando. Acho que agora você nem entende isso. Bela, eu amo o Léo. Isso é o que importa pra mim. Se você amasse de verdade o Eric, você não estaria se importando com esse detalhe de sexo. Tainá, sexo não é um detalhe, não. É fundamental. E eu nunca dei nenhum beijo no Eric, Liz. Mas sente atração, sente. Sinto, claro que eu sinto. Senão eu não estaria dividida. Mas eu sinto atração pela cabeça, pelo caráter, pelo lado intelectual dele. Nossa, e com tanta atração assim? Por que você não fica lá com ele de uma vez? As coisas não são tão simples assim, não, Tainá. Você acha que é fácil jogar fora um amor de anos de tanta intimidade? Ainda mais agora, que o Romão mudou tanto. Por que ele tá tão compreensivo, tão carinhoso comigo? Porque ele tá sem memória, né? Porque você sabe que ele pode voltar a ser egoísta como era antes a qualquer momento. Tainá, qual é a tua? Você tá querendo me deixar mais confusa e mais dividida ainda? Já não basta como eu tô maluca, perdida, frágil, sem saber o que fazer. Ai, desculpa. Eu sei que você só quer o meu bem. Eu só quero que você veja que o mundo não pode parar enquanto você decide o que quer. Tainá, não me deixa aqui sozinha, não. Ainda tem que me acalmar pra poder estudar. Desculpa, Bela, mas eu já combinei de sair com o Léo pra ver os apartamentos pra mudar. Agora pensa, amiga. Decide o que você quer, porque do jeito que estão as coisas, você pode acabar perdendo os dois.